Se eu soubesse fazer rimas inesquecíveis, escreveria meus versos agora em todos os olhos, poetizando as retinas do mundo em cada esquina, entregando finalmente um lar às invencíveis belezas que nunca consegui dizer. E quando palavras e imagens se encontram, quando vídeo e poesia caminham juntos, nasce um outro mundo. Começa daqui a 12 dias a 5ª edição da Festa Literária Internacional de Porto de Galinhas, a Fliporto 2009. Na programação, o 3º Prêmio Poesia ao Vídeo. Tuca Siqueira, uma das vencedoras do Prêmio em edições passadas, é a nossa convidada para o catatal de ideias de hoje. O vídeo poema é uma vertente da linguagem audiovisual, assim como videodança, videoarte. Na realidade, é como se o poema deixasse de ser só sentimento e palavra, sentimento ligado à palavra e se apropriasse de uma linguagem muito maior, com um alcance maior, que é o audiovisual, que você trabalha todos os sentidos ali. Poesia é aquilo que pode te provocar sentidos e sensações. Pode ser um sentimento de fraternidade, de alegria, poesia é mais do que a palavra propriamente dita. E audiovisual é essa linguagem que tem um alcance muito bacana e que eu não consigo ver uma coisa longe da outra, porque eu acredito na poética digerida, concebida, mas eu acredito também na poética do banal, entendeu? Eu comecei com documentário e tenho isso muito forte dentro de mim. Você está trabalhando o tempo inteiro com o real ali, né? Vídeo poema, você está trabalhando com abstrações puras, assim, onde você pode usar em todos os sentidos, assim, desde uma atuação a uma pós-produção, a todos os recursos que você tem, que a linguagem te possibilita, né? A linguagem audiovisual. E a ficção também, só que é como se você tivesse, quando você faz um vídeo poema, você tem o aval para estar apresentando a coisa mais experimental possível, se você quiser, né?